Nipomédia e sistema de saúde. Eles trouxeram aqui pra você ver e falar de carência zero, as grávidas. Todas grávidas, parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Quem vai ter o filho primeiro? Você, quando vem o seu? Outubro. Fez todos os exames? Como é que vai chamar? Ian. Ian. Ele vai chamar Ian. Parabéns, tá? Agora tem um casal aqui, vocês estão planejando a coisa, é isso? Os dois estão planejando ainda. Mas, tranquilo com a nipomédia, é isso? Olha, sistema de saúde pra você e pra toda a família. O senhor pode me dar um minuto da sua atenção, por favor, presidente? Desculpa, desculpa. Tá aqui, ó. Vamos falar do sistema de saúde, que inclusive pra você que já tem plano de saúde e quer complementar. Se você não tem... É imatível, é imatível, tá louco, ó. Liga agora, tá louco, é demais. Eu tô vendo você falar, tô querendo comprar. É, mas você já tem, você já tem. Eu já tenho, desculpa, já tenho. Ó, venha conversar com eles, porque se você tá precisando de um plano de saúde, de um sistema de saúde, e quer pagar só um pouquinho, você vai pagar com eles uma taxa anual, depois vai pagar quando usar. Chama o Renan, o Renan cheiro, passa um pouco. Você vai deixar eu falar ou não? Passa um pouco. Fala o telefone logo e pede o pessoal. Deixa eu ver o seguinte, tá todo mundo aí curioso, não tá? Vai. Quer saber mais detalhes? É só ligar agora, hein? O franqueado vai ter dinheiro, vai visitá-lo pessoalmente. É mesmo? É. E já usa, hein? Já usa, na hora. Sem carência. Sem carência, ó, tecnologia de ponta, recursos, mais de 16 mil recursos pelo país. Isso é importante, e hospitais? Nossa, de primeira linha. Tecnologia de ponta, como eu te falei. É só ligar, quer conhecer mais? Liga. Fala o telefone. 30-68-2622. 30-68-2622. 2-2-2, Bipomed. Imbatível! Vem! Vem!